Tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou do canal Eu Bolo Assim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capacímetro. A gente tem aqui na loja da Icara, a gente vai fazer... Acompanha uma bocinha pra você transportar ela. Uma bocinha até boazinha, com zippe. E um instrumento, né? Você pode medir o capacímetro do capacitor, ou colocando os terminais daqui, ou usando essas garrinhas. Vamos fazer algumas medições pra vocês verem. Eu espero assim que fica melhor pra vocês verem. Dá pra medir também o capacitor de micro-ondas. Esse é um de 0,90. Não sei se dá pra ver aí. Vamos ver aqui. Como esse capacitor é novo, a gente sabe que tá descarregado. Mas se você tirar da placa, você descarrega aí, né? Olha. Deu certinho, é 0,90. Vamos fazer alguns outros testes aqui. A gente sabe que tem muita gente que sabe usar um capacímetro. Esse vídeo é pra quem realmente não sabe, viu? Esse aqui é um capacitor de partida, de ventilador, por exemplo. Ou de motor de 3,5. E esse é um de 10 micro. Vamos ver esses dois. O de 10 já tá aqui, ó. Já tá em 20. Dá pra gente testar 10. Tá vendo? 9,87. Ele deve ter uma tolerância aqui. A tolerância dele é de 5%. Tá? Tá até um pouquinho mais do que a tolerância, né? Vamos testar o de 3,5. O de 3,5 tá dentro da tolerância. Tá dando 3,42. A gente tem aqui alguns cerâmicos e alguns poliéis também. Vamos ver pra esse cerâmico aqui, ó. Esse cerâmico aqui é de 56 pf. Vamos ver quanto é que ele tá dando. 52,8. Esse aqui, ó. É outro cerâmico de 10k. A gente vem pra cá. Aqui. Tá vendo? Esse já tá muito abaixo do valor dele. Esse aqui é de 10k. Tá dando 7,3. Vamos ver os eletrolíticos aqui, ó. A gente tem aqui um de 4.700 eletrolíticos. Um de 2.200. Tem que começar a abrir esse de 4.700. Deixa eu fazer o teste assim pra vocês verem também. Aqui ele tá bem médio. Você pode fazer isso também, ó. Esse é de 4.700. Ele tá dando 4.400. Tá vendo? Você pode usar a ponteira ou pode usar esse... Ele já deu até a polaridade aqui, ó. Esse é um de 2.200, tá vendo? Tá dando 2.100. Esse aqui é 3.300. Ele vai medir aqui em 20.000, mas a gente pode baixar pra ficar com a leitura melhor. Vamos botar em 2.000. 3.200. E esse pequeno aqui é de 100 microfares. Vamos ver isso. Esse bateu cravado mesmo, certinho. Olha, isso aí é a primeira impressão do K5 que tá aí, cara. Deixa o like aí no vídeo e compartilha nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau.